Eu ralei pra caramba Eu ralei pra caramba Olha a novinha desendo no chão 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 Na frente do meu paredão E pra cantar comigo eu chamo ele A voz do paredão Oh, me mata Deixa comigo, Platini É pra tocar no paredão, não para não Eu ralei pra caramba Não ando mais a pé Ela não me queria Agora ela me quer Eu ralei pra caramba Não ando mais a pé Ela não me queria Agora ela me quer De caminhonete puxando o rebote, quando eu chego eu sou pra ação Demiti o meu cupido e comprei um paredão De caminhonete puxando o rebote, quando eu chego eu sou pra ação Demiti o meu cupido e comprei Olha as alfinhas descendo no chão Olha as alfinhas descendo no chão Olha as alfinhas descendo na frente do meu paredão Olha as alfinhas descendo no chão Olha as alfinhas descendo na frente do meu paredão Olha as alfinhas descendo no chão Olha as alfinhas descendo no chão Olha as alfinhas descendo na frente do meu paredão Olha as alfinhas descendo no chão Olha as alfinhas descendo no chão Olha as alfinhas Olha Platini É Romy Mata, faz o paredão Vai Ô Swing Valeu, valeu Romy Mata Vamos junto parceiro Forró de orgulho Vai Platini, me mata É de orgulho com esse repertório É nóis, é nóis, é nóis Depois de nóis, é nóis de novo É nóis de novo Isso aqui é Romy Mata pra tocar no paredão Olha o Swing O espinhaço do Ai, ai, ai Chegou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho E quebrou o espinhaço do Jordi Quebrou, quebrou Pra ser a cara do forrando balançado É o meu que chama ele Puxa, Sergi Puxa, Sergi Meu preferido Tchou, não balançando ao vivo Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha, olha descendo até o chão Uma tragédia também aconteceu O espinhaço do velhinho começou a endurecer Tchou, vai Jardim Olha o velhinho no meio do salão E com uma novinha, olha o espinhaço do velhinho quebrou E com uma novinha descendo até o chão E uma tragédia vem acontecendo O espinhaço do Jordi começou a endurecer O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velhinho Do velhinho quebrou O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do Jojo que do Jojo quebrou O espinhaço do velhinho Do velhinho quebrou O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho quebrou Quebrou, quebrou Bora Jardim, divulgação de rua, CRD, CRCD O equipe tá no grau O paredão, Tome, Cachanço Bora abrindo o CD de canidê O paredão, bichurri Flex, CD, show Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do jojo começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Ficou uma novinha descendo até o chão E uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do Anselmo, Anselmo quebrou O espinhaço do Anselmo, Anselmo quebrou Quebrou, quebrou, quebrou O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho quebrou Bora meu patrão, seu vento, pousado e outra foi rainha Você é o divulgações, não preferir Bora aí do paredão, Marlujo do paredão Gabriel divulgação Forró do balançado Vem a pressão, divulgação, para roxelão, divulgação Bora meu prazer, é minha divulgação de xeré Vem o patrão, GD da milha Café, CD, botão da Jordão Faz a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Então você se afoga, mesmo sabendo nadar Faz a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, da minha eu sei cuidar Senão você se afoga, mesmo sabendo nadar Tome cuidado pra não se contaminar Forró do balançado Bora meu cachorro, churrascarinho Tem que ser A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Então Jordi se afoga, mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, da minha eu sei cuidar Senão você se afoga, mesmo sabendo nadar Olha que tiro o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa e meu carrão Se não for pedir muito, pode bater minhas mesmas Mais original, solo com carro não Aí fala mal de mim, mas tu não sabe trabalhar Foi mais um ataque por pina de avião E eu calado devagar e vou estourando Tô pouco me lixando com a tua declaração Olha a inveja Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Então você se afoga, mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, da minha eu sei cuidar Senão você se afoga, mesmo sabendo nadar Bora, tinha que ser demoral Bora, judicia, desportoleja Estilosa, moda, loja que viveu Forró do balançado Apegrino A Marco do Sorrosê Loja Belomina A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Então você se afoga, mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga, mesmo sabendo nadar Olha que tiro o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa e meu carrão Se não for pedir muito, pode cantar minhas besos Mas original, eu não quero Aí, me fala mal de mim, mas tu não sabe me trabalhar Foi mais uma daqueta urbina de avião Eu calo aqui devagar e vou estourando Tô um pouco me lixando com a tua declaração A inveja mata Tome que tome, tome, tome forró Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Então você se afoga, por adantivulgações Mas a inveja mata Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga, mesmo sabendo nadar Ai, divulgando meu balançado Com o outro meio Corte ou divulgações Leonar divulgações Corte ou divulgações O meu beribe Você é um divulgação Meu preferido Pequitos, Padre A de Pedro Bora, RP Produção Do J.R.A. G.S. Corte O Malho O Z O D.R.A. O D.R.A. O D.R.A. O D.R.A. Eita menina Mas eu nunca apertando a minha pisada no momento Música nova Meu parceiro O Biano Cantor Alô Lúdios e Campa Chomem as bancas O amor duvida do nosso amor, mas o pior a gente já passou Nessas idas e voltas a gente se encontrou De novo, de novo, de novo Queria saber se você tá bem, se seu pensamento já está em outro alguém Ou se pensa em mim também Se não der certo a gente fica errado, o que eu mais quero é ter você do lado Tudo que eu quero é ter você pra mim, simples assim Me diz aí, quero saber se topa, vou te ver aí dentro da sua porta Com buquê de rosas E se não der certo a gente fica errado, o que eu mais quero é ter você do lado Tudo que eu quero é ter você pra mim, simples assim Me diz aí, quero saber se topa, vou te ver aí dentro da sua porta Com buquê de rosas, me diz aí, quero saber se topa O mundo duvida do nosso amor, mas o pior a gente já passou Nessas idas e voltas a gente se encontrou De novo, de novo, de novo Queria saber se você tá bem, se seu pensamento já está em outro alguém Ou se pensa em mim também Se não der certo a gente fica errado, o que eu mais quero é ter você do lado O que eu mais quero é ter você pra mim, simples assim Me diz aí, quero saber se topa, vou te ver aí dentro da sua porta Com buquê de rosas E se não der certo a gente fica errado, o que eu mais quero é ter você do lado Tudo que eu mais quero é ter você do lado Com buquê de rosas, me diz aí, quero saber se topa Com buquê de rosas, me diz aí, quero saber se topa, o que eu mais quero é ter você do lado Tô te ligando para poder convidar Vamos sair para tubar ou lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar E depois A cenhar Ou a suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Que levo para dançar E chamo pra namorar Sacode esse teu corpo galente Que levo para dançar E chamo pra namorar Sacode esse teu corpo galente Vai lá te levo pra dançar E chamo pra namorar Sacode esse teu corpo salente Que levo para dançar E chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Show! Hello, bye baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar E depois, ah, ei, dá Uma suíte para poder relaxar E é uma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo para dançar, te chamo pra namorar Sacode esse teu corpo caliente Te levo para dançar, te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo para dançar, te chamo pra namorar Sacode esse teu corpo calente Te chamo para dançar, te chamo pra namorar Sirei o seu valor eterno na frente Ei, isso aqui é forró de orgulho, viu? Orgulho de ser, forrozeiro E a Bahia Jardim Produções O mito dos baredões E cheiro de perfume bom Ei, tá na gaiola Cheiro de marola boa Ei, tu tá na gaiola Várias minas se jogando Ei, tu tá na gaiola E os amigos faturando Ei, tu tá na gaiola Vem sentando E rebola Uai, tu tá na gaiola 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 Vem sentando, rebolando Vem quebrando e rebola Uai, tu tá na gaiola Uai, tu tá na gaiola E vem sentando, rebolando Vem quebrando e rebola Uai, tu tá na gaiola Uai, tu tá na gaiola E vem quebrando, rebolando Vem gostando e rebola Uai, tu tá na gaiola Uai, tu tá na gaiola Cheiro de perfume bom Puta na gaiola, cheiro de marola boa Puta na gaiola, vó das minas se jogando Puta na gaiola, mais uns amigos faturando Puta na gaiola, cheiro de perfume bom Puta na gaiola, cheiro de marola boa Puta na gaiola, vó das minas se jogando Puta na gaiola, e os amigos faturando Puta na gaiola, que vem sentando e rebola Puta na gaiola, que vem sentando e rebola Puta na gaiola, que está na gaiola Bré na gaiola, que vem sentando e rebolando E me permito, meu parceiro Cláudio Comaia Para a coxinha da peste, o homem dos futuros Carreira, gato, pode